MÚSICA Sous-titrage Société Radio-Canada eu vou gravar a tela do celular eu vou botar ele bem alto quantos metros de altura aqui está? aqui está 41 metros em relação a gente mas lá embaixo está muito mais aqui está mais alto não eu vou botar ele bem mais alto enquanto eu estou vendo ele eu também estou vendo já tem que ver de ver eu estou vendo ele tem outro bateria? é vamos lá da praça depois talvez dá para você ver a praça vamos ver se não vai passar nenhum passarinho na frente dele ali entra o seu colo aí presta atenção presta atenção presta atenção não está em cima da fazenda do Alain e está aqui perto de Sinal aqui está 1.500 aqui está 1.500 vou assinar de novo em cima da fazenda para não conseguir fazer um long range nele aqui eu tenho que colocar um tem que colocar um tem que colocar um tem que colocar um pegou o sinal de novo colocar um defletor nele só perdendo o sinal ele já estava lá perto da carreira do Alain mas já dependendo do lugar que cair ele vira cheio de maconha e já estou quase batendo seu recorde aqui em dois mil seiscentos e setenta aqui de metro. Caraca, velho. Está gravando. Não sei se está dando para vir aí, porque está uma sombra aqui. Jefferson, o cara está tremendo. Cara, não está dando para ver aqui. Não dá para ver aqui nada. Quem está fazendo? Está dando um reflexo aqui, não está dando para ver. Depois eu mando pelo vídeo. Está tremendo na barra aqui, Jeff. Nada, esse mal está bom ainda. Ah, não acredito. Ok. Em dois mil novecentos e trinta o cartão abriu o bico. Ah, que pena. Não tem mais memória? Não. Não dá para filmar com drone, não? Ah, está com três mil... Três mil cento e oitenta, três mil e duzentos. E está... Está em cima da montanha... Está em cima do morro. Está subindo ele na máxima altitude aqui para passar do morro. Três mil e duzentos e sessenta e sete metros. Perdeu o sinal. Ah, meu Deus. Não treme não, Edson. Não treme não. Não. Ah, o sinal ainda... Vou cancelar... E vou fazer o retorno. Está voltando. 61% de bateria, chegou a 3.300 metros. A gravação dele ficou no celular, até acabar a memória do cartão. Dá um joinha para o Jack. Dá um joinha para o Jack. Você está gravando mesmo? Estou, estou gravando direitinho. Estou gravando no celular. Vamos ver se pega ali. Está dando um reflexo ali, está ruim de ir. Mas eu acho que depois da hora do vídeo vai dar para ver direitinho. Já pegou o sinal? Já apareceu o sinal aí? É engraçado a câmera. Parece que ele está em cima da nuvem. Ah, sério? Está engraçado a imagem aqui. Será que ele está em cima da nuvem? Está bem alto. Eu te desafiei a colocar ele em cima da nuvem. É muito show. É muito bom. Brinquedinho de gente grande. Ai Jefferson, acabei te pegando. Vamos ver se vai barrar os 3 mil agora. Brinquedinho dos grandes. Faz marmanjo tremer, Jefferson. Não sei se a tela está embaçada aqui ou sujou a câmera. Está embaçada. Parece que está no meio de nuvem. No meio de um nevoeiro. 35 quilômetros por hora. Lá em casa, pode parar de gravar aqui? Pode. Lá em casa na hora que... E eu vou colocar o cartão dele. Colocar o cartão dele. E vou botar aí para lá. Na hora que o... Ele está em cima das nuvens sem, Jefferson. Não, não está não. É que está embaçado mesmo. Eu vou apontar a câmera para baixo aqui. Para ver. Se limpa um pouco. Não, tá. Agora pegando o solo aqui. Ainda para saber onde a gente está mais ou menos. Está um reflexo aqui que está lá. Está vindo. Eu desliguei essa câmera. Desligou. Não, agora desliga ela aqui. Para não ficar conseguindo a câmera. Desligou. Ele só segurou o botão dele. Vai ter que botar o cartão, né? De outro cartão. Esse cartão está indo para onde? É? Ele está voltando longe? Caraca, velho. Está longe para caralho. Não está em cima do caulinho ainda. Nem no caulinho. Está em cima da fazenda ainda. Agora que está dando o caulinho. Está no caulinho. Aqui está no caulinho. A gente vai ver. Está em cima do caulinho. E o 130. gravando. Não tá gravando? Não, não tá, porque eu coloquei o cartão, mas não adiantou nada, eu preferia ter deixado o dedo mesmo. Agora tô ouvindo ele. Aí ele chegando aí. Só preciso descobrir onde que ele tá agora. 600 neta, 560, 530. E chegando, daqui a pouco já tem um visual dele. Olha ele ali. Ah, bichinho valente. É um brinquedinho interessante, né? Agora não sei se eu tô achando que eu vou fazer, sabe o que? Eu vou levar ele ali em cima do barrelite, sair pelo mesmo lugar que eu fui, com o cartão dele. Aí dá pra gravar. Você vai em casa? Não, o cartão tá aqui. Eu coloquei nessa câmera aí. É, dronezinho. Ele tá alto pra caramba. Será que ele foi na nuve? Olha lá. Ele tá programado pra 250 metros. Ele tá 188. parou. E agora começa a descer. Agora aquilo foi na nuve. Lending. Lending. Começando a descer. Hoje tava bom pra gravar essas nuve. Eu vou aproveitar que ainda tem um pouquinho de bateria. Eu vou fazer um teste com ele aqui do... Vou fazer um teste com ele aqui no follow me. Siga-me. Vou botar ele no F. Siga-me. Deixa ele descer. Vou cancelar aqui de uma vez, que aí eu deixo ele até uma altura mais ou menos. Vou fazer um teste com uma rajada. Vou deixar que ele mais rápido. Se não, 33% com 30% de bateria. Dá pra fazer o... Fica pegando uma rajadazinha de vento ali, eu entro. Agora que vem.